Olá amigos do Clube Mundo Verde, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo pessoal, graças a Deus. Pessoal, hoje eu vou estar passando para vocês rapidamente uma dica bem legal de como sustentar aí suas mudinhas utilizando isso aqui, um bambu, tá bom? E os fitilhos. Pessoal, essa sustentação serve para quê? Para que você possa transportar com mais segurança as suas mudas, né? Para você que trabalha, vendendo, enfim, para você que quer doar para alguém, acontece da pessoa levar sem essa sustentação e a muda acabar quebrando. Então pessoal, essa forma aqui de você fazer, ela não tem custo nenhum, tá certo? O bambu você encontra em qualquer lugar, os fitilhos também e é dessa forma que eu estou mostrando para vocês aí. Olha essa muda de saião como é que está pessoal, está aí querendo tombar, né? E você coloca essa fixação aí do lado e pronto, o seu problema está resolvido. O bom pessoal, é que o bambu, ele é um material, enfim, natural, tá? Não vai danificar as raízes aí da sua planta, da sua mudinha, né? E os fitilhos você amarra ele com certo cuidado. Depois que a pessoa colocar, pessoal, essa mudinha plantar num vaso maior, no chão, enfim, não vai precisar disso daí. É mais somente para você fazer o transporte dela com segurança, viu? O interessante é que o custo disso é zero. Olha aí como é que fica legal, viu? Essa lá é agora a minha mudinha de hora Pronobis. Bem interessante também, pessoal. Uma muda que está sendo bem procurada aí nesses dias. As pessoas estão conhecendo aí o valor medicinal dela. E eu tenho certeza que aquele que faz o uso já tem sentido aí os seus benefícios, né? A gente consegue amarrar também com certo cuidado. Sem danificar o caulezinho da planta e pronto. Fica muito legal, viu? Vou fazer nessa outra agora para vocês verem, ó. Beleza. Fica bem mais apresentável, pessoal. A pessoa que compra, né? A pessoa que leva, ela sente mais segurança. E ficou assim, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Fica aí uma orientação para vocês. Uma dica, na verdade, né? Quem estiver precisando, pessoal, tá? De alguma dessas mudas aí. Sendo daqui do Rio de Janeiro. Pode pegar comigo sem custo algum, viu? Eu tenho o maior prazer em doar essas mudinhas aí para quem precisa. Às vezes precisa de um saião. Enfim. Pode aí pegar comigo sem custo algum, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Um forte abraço. E até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Valeu! E até o próximo vídeo.